É a nossa vida, ele é a cura, ele é a libertação, então vamos adorar o Senhor Enquanto você busca, enquanto você adora, ele vai te curando, ele vai te usando Ele vai fazendo a ordem da sua vida, adora a Deus juntamente comigo e com essas crianças Enquanto você procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero não acontar, o coração Se procurar a petição, não respondirá Glória a Deus, adora o Senhor, busca ele pra destruirá Enquanto o clipe não existe mais, o que fazer? Mas ele vem aí, e vem pra decidir Se o seu traço tá perdido, ele faz o impossível Pois ele tem poder, ele te faz vencer Se ele é o seu amigo, o seu nome é Jesus Cristo Se o seu traço tá perdido, ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder E ele tem poder, 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 A vida não tem saída Seu amor te quer em sua vida Ele ainda tem a solução Mas ele veio aí E veio pra decidir Se o seu carro está perdido Ele vai no fim Se deu Pois ele descobri Ele te faleceu E ele é o seu amigo O seu nome é Jesus Cristo E foi ele que apareceu Depois de quatro dias Ele se mata, não morreu Na terra do dia já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi ele Ele fez o que falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse lá Ele se mata, não morreu 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 Quando já não tem saída Ele se mata, não morreu 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 Ele se mata, não morreu